Eu não aguento isso não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vivi pra ver Nintendista Nintendista Né Usuários de cogumelos Sim, nintendistas Querer falar de gráfico Não Que vocês sejam proibidos Mas Cara Meu Deus do céu Ai Como esse jogo no Playstation 5 Tem gráficos tão leves Ai meu Deus do céu Cara, vamos lá Vamos começar aqui Quem falou isso não foi nem no seu canal Mas foi no seu perfil Twitter Foi o grande nintendista investidor É um grande investidor Cara aí que sabe tudo Que te Faz você comprar um Nintendo Switch Porque ele é mais barato Do que o Playstation 5 Barra Xbox Série X Mas se não fosse né O bicho é mais fraco que o PS4 Base Base Não é nem o Pro É o Base Cara Ele é mais fraco que o PS4 Base Aquela jossa rodando jogos Com gráficos de nível Playstation 1 2 Cara Com frame igualzinho Do Shadow of the Colossus Já não tá aguentando nada Mas o cara Quer falar do Final Fantasy Mano Vamos ler aqui o post Da criança Que me deixa com mais raiva ainda Olha isso aqui Fica Cansado e validado pela própria empresa Só se for você meu querido Primeiramente Metal líquido escorrendo Onde metal líquido escorrendo? Teve aquele Aquele problema Do metal líquido Mas Foi um Como é que é? Foi um modelo de Playstation 5 Que vinha com o negócio Tanto é que eu reagia o cara lá Que bastou tirar o bagulho ali Que eles botavam dentro E pronto Aí a empresa parou de botar isso E resolveu o problema Não tem metal líquido escorrendo Foi um modelo específico de Playstation Que veio Com esse Digamos Problema De metal líquido Porque eles botavam um bagulho lá Que não fazia o menor sentido Ter aquilo ali dentro do videogame Como se fosse uma espuma Sei lá que porra Aquela que eles botavam Parou de botar aquilo Parou de dar problema Você viu algum problema agora De metal líquido? Não tem Porque todos os modelos agora São iguais Queima ao rodar jogos leves Cara Isso aqui Que me deixou com raiva Queima ao rodar jogos leves Como Final Fantasy 4K 20 FPS E essa porra De Zelda rodando Em 300p Com 10 frames Cara Essa porra de gráfico Shellshade Com gráfico pior Que o Dragon Ball Tenkaichi 3 Do Play 2 Rodando a 10 FPS Ao 15 Aí você defende Esse pedaço De plástico De merda Esse lixo De videogame E quer falar De Final Fantasy Gráfico leve Irmão Teu videogame Não roda Nem o Resident Evil 7 Para você ter uma ideia Precisou rodar Via stream Ou seja Via nuvem O hardware Não aguentava rodar Aí você tinha que pagar Um valor lá E ter um acesso Por meses Ao Resident Evil 7 Um jogo De Playstation 4 Que é bonito Pra caramba No Playstation 4 E essa jossa Que foi lançada Depois do Playstation 4 Não consegue rodar Resident Evil 7 Nativamente Mas você quer falar De Final Fantasy Com gráfico leve Essa porra Não aguentaria Rodar nem um boneco Em tela Do Final Fantasy 7 Quanto mais vários Bonecos ali Ao mesmo tempo Esse lixo De aparelho Vamos lá E tudo isso Confirmado Pela própria Sony Que vai lançar Um PS5 Pro Oh meu Deus Então a Microsoft Na geração passada Confirmou Que o Xbox Era um lixo Que por sinal É mais forte também Que o Nintendo Switch Ou seja O console é tão merda Que não consegue Barrar nem o Xbox Cachotão De 2013 também Que é bem É mais fraco Que o PS4 base Né Então a Microsoft Confirmou Que o Xbox Era um lixo E vamos lançar Videogames de meia geração Também a Sony Que o PS4 Pro Confirmou Que o PS4 Era um fracasso Eu não concordo Com videogames De meia geração Mas não quer dizer Nada disso aqui Cara Isso aqui é só Marketing Pra fazer vender Ainda mais TVs Mais poderosas Né Fazer o consumidor Gastar dinheiro Mas se for assim Cara Olha Olha Vamos lá Vamos continuar aqui Antes do Nintendo Switch Dando um recado claro Aos seus consumidores Oh meu Deus Nintendista Querer falar de gráfico Cara Me diz um jogo Um jogo Um jogo De Nintendo Switch Que eu posso olhar E falar assim Caraca Esse jogo Consegue ter um gráfico Melhor Do que um jogo De Playstation 3 Me diz Me diz um jogo Daquele Nintendo Switch Que é melhor Que por exemplo O God of War 3 Ou God of War Ascension Que são de Playstation 3 Que rodam em 720p 30 Esses jogos Sofrem Pra chegar A 700p Sofrem E rodando na casa Bizarra Dos 15fps Esses Eldas Por exemplo Quando é Mario Tem um gráfico Mais simplício Entendeu Jogos na Nintendo São obra-primas Eu considero obra-prima Pela construção Do mundo A história Mas cara Graficamente Aí quando Tecnicamente Junta tudo Não dá Cara É um monte De pedaço De merda Não tem como Porra Me diz um jogo De Nintendo Switch Que eu posso olhar E falar assim Cara Isso aqui é mais bonito Que o God of War Do PS3 Do PS3 Não preciso nem botar Nenhum jogo De Playstation 4 Basta botar um jogo De um videogame De 2006 Ou pegar o Xbox 360 Do Guia O primeiro Guias of War Já esmaga Qualquer Jogo Graficamente Tecnicamente Do Nintendo Switch Porque todos os jogos Da Nintendo Todos Sem exceção São gráficos Bem Simples São gráficos Cartoons São gráficos Mais desenhados Não é gráfico Pesado E você quer falar De Final Fantasy Toma vergonha Na tua cara Toma vergonha Na sua cara Nintendista Não tem o direito De querer criticar Gráfico De outras plataformas Quando a sua própria Plataforma entrega jogos De um nível Playstation 2 Cara Tem como Isso aqui Ainda quer zumbar 4K 20F Caralho Se botar seu videogame Pra 4K Meu irmão O videogame Fica travado No menu Seu videogame Se botar Essa porra Cara Se botar Essa porra Em 2K Não sai do menu Não sai do menu De nenhum jogo O videogame Sofre Pra rodar vários jogos Sofre E jogos Com gráfico Cartoon Como é o caso Do Zelda Que não é nem Gráfico No estilo Do Mario É aquele Shellshade Shellshade Sei lá Como é que se fala Aquela porra Que se botar Um Sunset Overdrive De 2014 Se eu não estou enganado Do Xbox One É um gráfico Shellshade Muito mais bonito Do que a porra Do Zelda Muito mais bonito Não tem nem comparação Não porque a densidade Do mundo Vai vir aqueles Vai vir igual os cachistas Quando a gente critica O Starfield Dos loads Excessivos Dos personagens Patéticos Os NPCs Não porque você tem que entender Que a densidade Do mundo É porque o mundo É muito grande É sempre essas desculpas Sempre desculpa De fracassado Então cara Na boa Você não tem o direito De criticar Gráfico De nenhuma outra plataforma Quando a sua própria Plataforma Não consegue entregar Nem jogos superiores Graficamente A um Playstation 3 Se eu pegar aqui O Uncharted Do Playstation 3 É muito mais bonito Que qualquer jogo Do Nintendo Switch The Last of Us Cara Eu nem botei O The Last of Us Estou lembrando aqui agora Que a gente O The Last of Us É tão à frente É tão à frente Que a gente acha Que é um jogo Realmente de Playstation 4 Mas lembre-se The Last of Us É um jogo De Playstation 3 De Playstation 3 Meu irmão Com aquele gráfico lá Com aquela física Com aquele combate Entendeu? Sério O que você quer Não tem como comparar Com essas merda Cara Não tem como Ah não Porque o Zelda É muito maior Que o The Last of Us Tá cara Aí você pega Qualquer outro jogo Mais simples Do Nintendo Switch Pode pegar o Mario O último Mario Que lançou em 2D E aí Qual vai ser a desculpa É 2D É 2D cara E o gráfico É aquele gráfico simples Gráfico de Nintendo Não muda Pode ser mundo aberto Pode ser 2D 2.5D Não interessa Vai ser sempre Esse gráfico Cartoon Gráfico infantil Para criança De 10 anos Meu Deus do céu Olha Eu precisava Falar isso aqui Eu precisava Desabafar Não tem como Olhar uma porra Dessa E tu achar Super normal Não tem como Não tem como Fora que eu lembro Daqueles vídeos Nossa 10 motivos Que o Switch Online Humilha Para a Switch 21 Plus O Gamepad Eu dou risada Quando eu lembro disso Só que não dá Não dá Para levar a sério Esse maluco Cara Para de forçar A Nintendo Já teve A sua época De porra Ela pode ter a glória Hoje de ainda vender Muito Mas a glória De combater Pau a pau Com o Playstation Com as grandes Ali Foi só até o Gamecube Ali eu respeitava A Nintendo Mas no momento Que ela Vamos criar um console Muito mais fraco Cobrar pelo mesmo preço Da maioria Os jogos Vamos fazer Sempre com esse gráfico Merda E cobrar o mesmo preço Das outras Para mim Perder o respeito Entendeu Perder o respeito Eu vi aí Que ela está processando O pessoal Porque faz Ela está fazendo Uma pirataria No Nintendo Switch Sinceramente Eu vou dizer Eu Você piratear Videogames atuais Não sou de acordo não Mas quando eu olho Para a Nintendo Ela tem que se ferrar mesmo Empresinha vagabunda Entendeu E tem esses malucos Que Cara Não dá Enfim Bom Eu quero que vocês comentem Embaixo O que vocês acham Vocês acham Que o Final Fantasy Tem um gráfico Super leve Eu vou ser sincero O Final Fantasy Não tem um gráfico De tipo Do nível de um Red Dead God of War Entendeu Não tem esses gráficos Porra Ah meu Deus Super Mega Full power realista Mas o gráfico Do Final Fantasy Nem de longe Nem de longe É um gráfico leve Meu querido Você está de sacanagem Você só pode estar maluco De falar uma porra dessa Os gráficos do Final Fantasy Nem de longe São gráficos leves Você pode falar Que ele é equivalente A uma geração De Playstation 4 Com as melhorias Da geração Do Playstation 5 Tipo Uma textura maior Mais resolução Que é normal Está lá em 4K Não está em 1080p Igual o PS4 base Ou mil e poucos P Que era o caso Do PS4 Pro Mais leve Do jeito que você Quis falar Leve Leve Mano Leve é essa porra Desse videogame aí É leve Fisicamente Seus jogos São leves Como é que era Falar de jogo Um jogo Que nem rodaria Nem se descesse A resolução Do Final Fantasy 7 Rebirth Para sei lá 500p Esse videogame Rodar Ele não conseguiria Rodar Teria que ser Via stream Né Mas enfim Então comenta aí embaixo Deixa o like Compartilha E se puder Vira membro do canal Para estar dando aquela Força extra Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Eu vou ficando por aqui